Olá, hoje a ideia é relevar um bocadinho o exterior da E36, ainda não vos apresentei o carro, cá está ele, já anda, troquei o para-choques, M por o normal, acho que se o M não for o original não compensa, o material é de muito mais qualidade, ou o M, mas há quem vá discordar, isto é como tudo, mas a ideia é dar um aspecto melhor ao carro, estou a tratar dos frisos, tinha instalado este, que era o único que cá tinha, que é daquele rugoso, estou a passar o lixo, a ver se fica mais liso, e vou dar um firminho de preto e ver se combina melhor com o que é liso, que é o que vem na carrinha, mas está assim meio metade, metade, e vou tentar lixar tudo e deixar tudo liso, bem, vamos a isso, vou-vos mostrar. Já está lixado, já dei aqui uma lixagem, com a lixa 400, agora vou dar uma limpeza e está pronto para pintar os frontais. Mas aqui está pessoal, pronto já para levar o primeiro fumo de preto, para ver como é que fica, esperamos que fique mais ou menos tudo da mesma cor, e já vemos, vamos lá a isso. Como podem ver pessoal, ficou com um acabamento fixe, não tiro aos riscos, como vocês podem ver ali, mas há um acabamento bem mais fixe do que estava, de certeza, se calhar ainda vou fazer hoje de trás, estou a pensar no assunto. Enquanto isso, estou aqui a fazer mais um detalhezinho, agarrei na fita de papel, como eu sei que este produto é lixado para a tinta, mas faz, é espetacular para plástico, se for à tinta, esqueçam, vai ficar marcado, sempre, não é marcado destragado, mas é tipo, vocês lavam e parece que está protegido naquela área e está, mas não é isso que vocês pretendem, vocês querem hidratar o plástico e não o resto. E comecei aqui nos espelhinhos, também, dei aqui à volta na parte não é de plástico, estou a estudar se vou dar aqui também, mas provavelmente não, mas caiu lá um bocado também não é grave. Agora, a seguir, vai ser nestes frisos, este plástico está rachado, vou ter que arranjar outro da BMW, mas à partida não vai ser complicado, mas este daqui vai ser para isolar, limpar e dar o produto, para tentar que o estrague seja inferior, os puxadores também, aonde viram os novos, porque a BMW não vende só a borrachinha, eu sei que a maior parte das pessoas devem estar a olhar para o ecrã e dizer compra aquele plástico do ebay, não, há coisas que não se deve poupar, é nestes pormenores, muda todo o lucro do carro e além disso da BMW, como podem ver, 25 anos está aqui, vou-vos mostrar como é que está, um símbolo daqueles 5€ comprado, comprado no OLX por 5€, vou-vos mostrar como é que ficou, como é que está o que tem, o que tem cerca de 25 anos, perfeito, está com um bocadinho de coisa, mas olhem como é que está, aqui o, o não original, 4 anos, tanto, já está igual ao que eu tinha comprado, ou ao que eu tinha substituído na altura, portanto, podem ver, não compensa, pode compensar para alguns, mas quem quer ter trabalho só uma vez, isto não compensa, como podem ver, isolei aqui, este plástico estava muito sem cor, sem graça, vou pintar, e deste lado vou dar o produto, já isolei aqui também, os espelhos isolei por dentro para prevenir de ir a algum produto para os espelhos, e é só um toque, para deixar a guerrinha um pouco mais bonita, iremos para o interior, aspirar e assim, mas por agora é mesmo isto, bem, continuando. não é patrocínio, mas agora vamos experimentar aí este cisbril, foi um dos primeiros produtos que eles lançaram, são um tanheiro, e vou-lhes experimentar aí, faz maravilha, e deixei isso aí, novinho em folha, e protegido. mesmo mostrar a diferença, como podem reparar, fica muito mais brilhoso, ao toque fica muito melhor, fica mais suave, aqui está muito mais áspero, fica protegido, eu tive de proteger isto, porque eu sei, que já experimentei no Moe, a antiga E34, se eu deixar este produto em contacto com a tinta, vai ficar protegido naquele sitio, e vocês lavam, e não vai sair, quase de certeza, vai fazer sempre ali, quase, como se o produto fosse hidrofóbico, e vai ficar lá marcado, mas, não tem nada a ver, dá para ver bastante a diferença, eu sei que está ao sol, mas vocês conseguem ver, o que é que foi tratado, e o que é que não foi, apesar de não ficar perfeito, mas fica protegido, e é isso que é essa a ideia, até a carrinha ser pintada, ter uma proteção extra, contra o sol, e para os plásticos não se estragarem, que são, muito provavelmente, bastem um milhar de euros, em plásticos, caso estes plásticos se estragassem, e os freezes e tudo, não acredito que estivesse muito longe desse valor, originais na marca. Bem, vou continuar. Vou continuar. Bem, pessoal, acabei por não gravar mais, a bateria e a memória ficou curta, mas venho-vos aqui dizer que vou fazer a segunda parte, do interior, a hidratação dos bancos, e espero que tenham curtido o vídeo, e deixem um like e subscrevam.